O que é o Brasil? Você nasceu para dar certo, a única pessoa capaz de te parar é você mesmo. Então vamos lá, acredite no seu potencial, não importa as circunstâncias, vai dar tudo certo para você. Vem da São Paulo agora, 5 da matina. Maestro Isaías Inspiradasso nessa manhã de quarta-feira, hein? 5 em ponto, São Paulo que nunca adora, é a cidade que está sempre em movimento. Essa é a maior cidade da América Latina e a Paulista, avenida onde tudo acontece. Da Paulista saem grandes inspirações e grandes movimentos aqui no Brasil. A história brasileira se escreve através da Paulista também. Vamos girar, tem notícia? Fortes chuvas nas últimas horas, infelizmente provocam mais estragos. Teve muito transtorno e desespero em São Paulo. Resgate dramático de duas pessoas. Elas iriam morrer afogadas na Zona Norte. Impressionante como conseguiram sair daí. Falando em chuva agora, ao vivo, por favor. Lady Paola, onde você está e qual é a situação por aí? Bom dia. Passaia, estou em um dos lugares mais castigados pela chuva. Bom dia a você, muito bom dia a todos. Daniel Macedo mostrando aí pra vocês essa rua totalmente alagada. Tem a defesa civil já logo ali, ó, monitorando o trânsito e orientando as pessoas também, porque em muitos pontos aqui não é possível nem passar. Olha só, a força da água foi tão grande que chegou a empurrar aquele portão de ferro. Invadiu as casas também. Olha essa casa, a gente vê totalmente também alagada. A água entrou aqui com muita força. Moradores precisaram ser retirados, precisaram sair às pressas aqui do local. Passaia, nós tivemos muita dificuldade de chegar aqui na cidade, porque logo na entrada da cidade já tem uma interdição. Uma equipe da defesa civil já logo no comecinho ali do município, em vários outros pontos também aqui da cidade, como a gente vê ali. Olha, um carro da defesa civil, outros pontos de interdição também. Tá bem difícil por aqui, viu, Passaia? Leopolda, obrigado por enquanto. E Gardinale, que história é essa que você traz à madrugada? É impressionante, Thiago. Passaia, na porta da delegacia, O choro daquela garotinha que está agora no colo daquela moça, sendo amparada por essa outra moça, pelo rapaz. O choro dessa criança chamou a atenção da moradora do prédio, que fica exatamente na frente da delegacia. Ela ali, daquela janela, acostumada a ouvir barulhos de sirenes, desentendimentos na porta da delegacia, só que o choro de uma criança, ela resolveu descer. E aí, ela se deu conta da situação. A menininha acabou de perder a mãe. A mulher que tropeçou na escada, bateu com a cabeça, perdeu a vida. Era só a criança e a mãe. E agora, a menininha está aqui, na delegacia, aguardando a chegada do Conselho Tutelar para ser encaminhada para um abrigo. Daqui a pouco, eu vou contar todos os detalhes dessa história no Balanço Geral. Thiago, muito obrigado. Eu volto com imagens das chuvas agora para quem está acordando aqui com a Record. Que impressionante essa pessoa sendo arrastada agora. E se ela para embaixo desse carro, é sempre um perigo constante. Não dá para brincar com a força das águas, hein, Marcos Leandro? Bom dia. Bom dia para você também, viu, Passaia? E veja ali, tudo sendo arrastado por essa enxurrada. A força da água derrubou a mulher que a gente viu. Um homem também, né? Ele estava passando, ele tentou escapar dessa correnteza. Os dois foram parar quase debaixo de um carro e iam morrer afogados, com certeza, né, Passaia? Olha o carro atravessado ali na pista. O motorista, ele manobrou o próprio carro. Esse é o motivo do carro estar atravessado. Para quê? Para cortar a correnteza. Foi um herói. Ele colocou o carro desse jeito para cortar a correnteza? Exatamente, para que tanto a mulher quanto o homem, né, não ficassem presos ali entre o carro e a água, né? Olha isso, Marcos, que coisa impressionante. Quando nós vemos nos Estados Unidos, aquelas imagens dos carros deslizando por causa da neve, mas aí não, é a força da água, olha que coisa impressionante. Exatamente, Passaia, levando esse carro como se fosse um carro de brinquedo, né? Ali o ônibus teve que parar, freou e a água descendo com tudo e levando esse carro. É impressionante, né? Um homem, Passaia, sofreu ferimentos leves, aquele homem que a gente viu, e a mulher, ela teve duas fraturas, ela fraturou os joelhos, ela fraturou os joelhos e um homem teve ferimentos leves, o homem e a mulher arrastados por essa enxurrada. Ou seja, Passaia, se esse motorista não tivesse atravessado esse carro, possivelmente, essa história poderia ter terminado de uma maneira trágica, né? Ô Marcos, eu tô vendo lá ao fundo que tem uma pessoa tentando ajudar quem tá no chão. E aí você tá me dizendo que esse carro preto atravessou, esse primeiro aqui agora, ele atravessou pra cortar um pouco a força da água. Foi a tentativa dele ali na hora, a ideia que esse motorista teve, pra que aquela pessoa que tava ali atrás pudesse ser puxada. Ela estava quase entrando embaixo do carro, e se ficasse ali, ela não teria como sair e infelizmente morreria afogada, como nós vimos várias vezes. Ó, herói, herói é aquele cara que tava puxando a mulher, herói é o motorista também. E essa escada, onde é? Olha só, a enxurrada arrastou, a gente tá vendo, Brasilândia, tá? Essa é a Brasilândia, Passaia. Veja só essa escola, que acabou também tendo essa água, invadiu essa escola que a gente tá vendo. Olha ali, inundou, né, o prédio, os alunos tiveram que ser dispensados das aulas. Não teve jeito de continuar as aulas. Pirituba agora, zona norte de São Paulo, Passaia. Moradores gravaram uma geladeira boiando no meio da rua. Veja só. Olha isso, Marcos. Parou ali no meio da rua. Pode se arrastar até um carro, como nós vimos antes, imagina uma geladeira, né? Porque não, uma geladeira, né? É verdade, Passaia. A chuva também foi forte na Grande São Paulo, na região metropolitana. Alagamentos foram registrados em Itacoaxetuba e também em Jandira. Veja só essas ruas, Passaia. Ô, Marcos, eu estou resumindo outras imagens aqui agora. Estou recebendo informação ao vivo, porque tem área alagada aqui em São Paulo. Atenção, atenção. O intervalo comercial é rápido, uma única parada e depois eu sigo com você. Até mais. Próxima terça, 13h30 da tarde. Será que a praga já começou? Eu nunca vi esses cavalos assim. A morte dos animais. O preferido do rei está morto. Capítulo especial de Os Dez Mandamentos.